Alô, nação rubro-negra! Alô, maior nação do planeta bola! Se inscreva no canal Almeida Flar e toca música! É gol do Mengão! Olá, pessoal! Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal Almeida Flar. E eu já faço das palavras do João Guilherme as minhas e convido você, você mesmo que é novo aqui, que está chegando pela primeira vez, a se inscrever em nosso canal, venha fazer parte da família Almeida Flar. E lógico, deixa o like que é muito importante, senta o dedo no like para fortalecer mais ainda o canal. Lembrando vocês, rapaziada, que assim que batemos a marca dos 200 mil inscritos aqui no canal, eu irei sortear para vocês o manto sagrado 2020 do Flamengo. Isso mesmo! O sorteio vai ser realizado lá no Instagram, no arroba almeidaflar87. O link do Instagram está aqui embaixo, beleza? Já segue lá, porque em breve eu estarei postando uma arte oficial desse sorteio. Você vai lá, segue umas regrinhas bem básicas, simples, fáceis, porque assim que bater a marca dos 200 mil aqui no canal Almeida Flar, no dia seguinte eu estarei realizando o sorteio lá no meu Instagram, em uma live ao vivo que eu farei para vocês desse sorteio, beleza? E o mais legal de tudo é, se caso você for o ganhador, você tenha aí o direito de escolher qual manto você vai querer. O número 1, o 2 ou o 3. E vai chegar, cara, se você mora na Bahia, se você mora em São Paulo, se você mora em Minas Gerais, em qualquer lugar desse Brasilzão, a camisa, o manto sagrado vai chegar até você. Pode ficar despreocupado. Então, ó, se você é novo aqui, já se inscreve, beleza? E se você já é inscrito no canal, compartilha para todo mundo essa informação, porque quanto mais rápido a gente bater essa marca, o mais rápido eu estarei realizando esse sorteio do manto sagrado para vocês. Beleza, pessoal? Bom, então vamos para as notícias do mais querido do Brasil, beleza? O Flamengo, neste domingo, vai enfrentar a equipe do São Paulo, né? Só que o nosso dome, o nosso técnico, né? Tem aí algumas ausências, né? Uma delas é o Willian Arão e o Thiago Maia, que estão suspensos, né? Questão de cartões. E dessa forma, o Gomes e Daniel Cabral brigam aí por uma vaga na abertura do meio. Até porque o Gesso deve ser recuado para a segunda função, né? Já na defesa, o zagueiro Rodrigo Caio sofreu aí uma lesão, como todos nós ficamos sabendo que o Rodrigo Caio está lesionado, sofreu novamente aí, complicou numa lesão, e vai ficar de fora dessa partida mais uma vez, né? E sendo assim, o Gustavo Henrique e Natan voltam aí a formar a dupla de defesa para enfrentar a equipe do São Paulo. No ataque, Bruno Henrique volta a atuar ao lado do Pedro, né? Depois aí de estar suspenso no jogo contra o Internacional, que ele não participou em Porto Alegre, dessa vez o Bruno Henrique está voltando aí para fazer a dupla lá na frente, né? E segundo as informações do site Globosport.com, a provável formação do Mengão para enfrentar a equipe do São Paulo é a seguinte, se liga só, Hugo, Hugo Souza, Isla, Gustavo Henrique, Natan e Felipe Luiz, Gomes, ou Daniel Cabral, Gerson, Everton Ribeiro, Vitinho e Bruno Henrique. E lá na frente, o atacante Pedro. Essa é a provável escalação do Mengão, que irá enfrentar a equipe do São Paulo neste domingo, a partir das 16 horas, horário de Brasília. E lembrando, se você caso queira assistir esse jogo ao vivo e com imagens, já segue lá o Michael Mello Underline, segue lá o Instagram dele, o link vai estar aqui embaixo também, que ele vai transmitir, vai fazer essa transmissão ao vivasso para vocês e com imagens, beleza? Bom, rapaziada, e prosseguindo aqui com as notícias do Mengão, o Marcos Braz, o nosso vice-presidente de futebol, ele recuou e um pupilo do Domi pode deixar o Flamengo no final deste ano, tudo por força de contrato. Trata-se do atacante Pedro Rocha, exatamente. O mesmo pertence ao Spartak e tem vínculo com o Mengão até 31 de dezembro. O clube russo já sinalizou recentemente que aceitaria negociá-lo de forma definitiva com o Mengão. E esse valor seria cerca de, na verdade, 6 milhões de euros, em torno de 40 milhões de reais na cota atual. Pois é, o clube russo quer negociar definitivamente com o Flamengo a venda do atacante Pedro Rocha e o valor é esse, 6 milhões de euros, 40 milhões de reais na cota atual. No entanto, o departamento de futebol do Flamengo, encabeçado pelo nosso vice-presidente de futebol, Marcos Braz, ainda não tem convicção se o investimento realmente vale a pena e preferem aguardar. Até porque a prioridade, hoje, do Marcos Braz, do Flamengo, é acertar a compra do atacante Pedro, exatamente junto à Fiorentina. As conversas para manter o centroavante estão em andamento e existe a expectativa de um acerto antes de dezembro. Assim, o artilheiro deve assinar de forma definitiva com o rubro negro. Já o Pedro Rocha terá que mostrar serviço nesta reta final de ano para a eventual permanência ou poderá deixar a equipe rubro negra. Por enquanto, rapaziada, o Flamengo não sinalizou com nenhuma oferta oficial e prefere se posicionar com mais firmeza antes da virada do ano. O Spartak deseja vendê-lo e enxerga a possibilidade de negociar para embolsar um bom dinheiro. Contudo, o Mengão ainda pode tentar um novo empréstimo pelo menos até fevereiro ou março de 2021. Até porque todos nós sabemos que os campeonatos deste ano irão finalizar apenas em 2021, em fevereiro e em março. Então, o Flamengo já não abre mão do centroavante e busca pelo menos estender o empréstimo do Pedro Rocha. Agora, a compra definitiva é pelo valor que eu coloquei aqui para vocês, 6 milhões de euros. está pedindo aí o Spartak para que o centroavante, para que o Pedro Rocha venha definitivamente para o Flamengo, venha ser comprado definitivo ao Flamengo. E aí, o que vocês acham? Comenta aqui embaixo. O Flamengo tem que priorizar a compra do Pedro Rocha agora? Vale a pena comprar o Pedro Rocha pelo valor aí de 6 milhões de euros, cerca de 40 milhões de reais? Ou o Flamengo tem que realmente priorizar a compra do centroavante Pedro? Até porque o Pedro está num momento magnífico. Hoje, o Pedro, para mim, é um dos... Eu acho que é o melhor atacante que temos hoje no futebol brasileiro. E isso vai dar muita dor de cabeça ao Gabigol quando ele voltar, né? Quando ele voltar a atuar com a camisa do Flamengo, eu acho que o Gabigol vai ter um problema, vai ter que se esforçar mais ainda. Creio eu que ele vai pegar um banquinho ali só se o Domi e colocar os dois lá na frente. Mas, enfim, o que vocês acham? O Flamengo tem que priorizar a compra do Pedro Rocha ou a compra do Pedro? Do atacante Pedro? Já comenta aí embaixo. Deixa a opinião de vocês aí porque é muito importante aqui para o vídeo e também para o engajamento do canal. Beleza? Bom, rapaziada, e lembrando mais uma vez vocês sobre o sorteio aqui do canal assim que batemos a marca dos 200 mil inscritos. Lembrando mais uma vez vocês que eu irei sortear o Manto Sagrado 2020 do Bengão oficial, beleza? O sorteio vai ser realizado ao vivo lá no Instagram arrobaomeidaflau87. Link aqui embaixo na descrição, já segue lá. Em breve estarei postando uma arte oficial. Vocês seguem a arte, as regras, na verdade, umas regras bem básicas que assim que bater 200 mil inscritos aqui no canal, eu irei fazer esse sorteio de um Manto Sagrado oficial 2020 para vocês. E olha, e o mais legal de tudo é se você for o ganhador, você tem o direito, vai poder escolher qual manto você prefere. Se o número 1, o número 2 ou o Manto 3. Fica ao seu critério, a sua escolha, beleza? E onde você morar nesse Brasilzão, eu irei mandar entregar na sua casa, pode ficar tranquilo que vai chegar na sua casa o Manto Sagrado. Beleza? E lembrando que neste domingo tem São Paulo e Flamengo. Flamengo e São Paulo a partir das 16 horas, horário de Brasília. E se você está afim de acompanhar esse jogo ao vivo e com imagem, já segue lá o Instagram do Michael Melo Underline. Isso mesmo. O link do Instagram dele está aqui embaixo na descrição. Ele vai transmitir esse jogaço ao vivo e com imagem para você. Então, já segue ele lá, beleza? Porque a partir das 16 horas, horário de Brasília, tem São Paulo e Flamengo. Flamengo e São Paulo e você não vai querer perder esse jogaço, não é verdade? Bom, pessoal, esse foi mais um vídeo aqui do canal Almeida Flar. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado por fazer parte aqui da família Almeida Flar. E se você é novo aqui e está chegando pela primeira vez, convido você a se inscrever em nosso canal. Venha fazer parte da família Almeida Flar e, lógico, deixa o like que é muito importante. Senta o dedo no like para fortalecer mais ainda o canal. Então é isso. Até a próxima e saudações!